Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor Jesus, lutando contra baixa autoestima, timidez, ansiedade e outros tantos. Eu sou Ana Cristina, uma filha amada do Senhor Jesus, que está lutando contra procrastinação, ansiedade e controle. Nós somos líderes do Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje vamos ter uma palestra maravilhosa, abençoadora, com a doutora Cláudia Carriço, que vai nos abençoar falando sobre Síndrome do Pânico. Vamos orar por ela? Deus amado, Deus bendito, nesse momento, Senhor, estamos te rogando, Senhor, que tu venhas abençoar essa palestra, Senhor. E abençoar tantos quantos estejam assistindo, Senhor, nesse momento. Que a tua presença, Senhor, se faça em nossas vidas, preenchendo, Senhor, o vazio que há em nossos corações. Enche-nos, ó Pai, com a tua paz, com a tua presença, Senhor. E nos qualifica, Senhor, para sermos filhos melhores, Deus. Que nós possamos servi-lo da melhor maneira. Pedimos isso, crendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito abençoados, em nome de Jesus. Olá, queridos. Eu estou muito feliz em fazer parte, mais uma vez, com vocês, das Quartas Terapêuticas. E é muita alegria participar desse momento, mesmo que à distância. E para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Cláudia Carriço. Sou terapeuta cognitivo-comportamental e fui desafiada a falar um pouquinho do transtorno do pânico. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Vamos papear um pouquinho a respeito disso. Vamos conhecer um pouquinho do que se trata, quais as diferenças, quais sinais e sintomas que a gente pode ter caso esteja sofrendo com esse transtorno. Que tipo de tratamento podemos fazer? E algumas perguntas, questionamentos, que são levantados com relação a esse transtorno. Então, sejam bem-vindos, que esse vídeo seja um vídeo instrutivo e que se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, sentindo essas sensações físicas, compartilhe. Tenho certeza de que será de grande valia para cada um. Eu gostaria de começar falando sobre o que é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, na realidade, é a recorrência de sintomas intensos de ansiedade que geram bastante medo e desconforto e pode acontecer de repente. Ou seja, não tem uma motivação pré-existente. Pelo menos naquele momento, a pessoa não precisa estar passando por uma situação que gere isso. Então, isso daí é uma diferença muito grande. A pessoa não está passando por uma situação que, logicamente, levaria à ansiedade. Então, ele pode ser despertado em qualquer um, a qualquer momento. É interessante porque é muito intensa as sensações corporais. É o que a gente chama de ataque de pânico. Você vê que é diferente. Nem todo mundo que está sofrendo um ataque de pânico tem um transtorno de pânico. A gente também vai falar sobre isso. Que tipo de situações acontece? As pessoas sofrem crises de medo agudo, de maneira recorrente e inesperada. Então, recorrentemente, a pessoa sente essas sensações corporais. Ela tem medo exacerbado. E essas crises, elas são seguidas de preocupações persistentes com a possibilidade de ter novos ataques. Ou seja, o medo do medo. Isso é uma marca, uma característica muito grande de um transtorno de pânico. A pessoa fica, por conta dessas sensações corporais que a gente vai conversar, a pessoa fica muito tensa e tem muito medo de sofrer isso novamente. O que gera, mais ainda, o aumento da ansiedade. Uma outra coisa é porque ela deixa a pessoa muito limitada. A sua rotina muda drasticamente, porque a pessoa tem medo de perder o controle. Tem medo de ter uma crise em alguma situação, na rua, estando sozinha, numa situação de trabalho. É muito comum também a pessoa ter a sensação de que está tendo um ataque de coração. Ou seja, ela sente realmente todas as sensações corporais relativas a um ataque de coração. E o que acontece também? Muitas vezes, o transtorno de pânico, ele é detectado nas emergências dos hospitais. Como assim, Cláudia? A pessoa que tem transtorno de pânico, recorrentemente, como a gente falou no início, tem essas sensações e ela busca por auxílio nas emergências. Então, quando você vai pegar o histórico daquela pessoa, você percebe que constantemente ela tem visitado esse hospital com sensações e sentindo características de uma insuficiência respiratória, de um ataque no coração. E, depois de todos os exames, é descartado esse tipo de doença, esse tipo de problema. E os médicos começam a ficar atentos que se trata de um transtorno de pânico. Que causas? Quais são as causas do transtorno de pânico, Cláudia? Na realidade, elas são desconhecidas. A ciência aponta para um conjunto de fatores, mas eles não têm fechado uma causa que justifique esse transtorno. Então, é importante que a gente fique atento, sim, a todo o histórico dessa pessoa, ao nosso próprio histórico, mas eles citam, os cientistas citam como os fatores genéticos e ambientais, estresse acentuado, uso abusivo de certos medicamentos, principalmente anfetaminas, drogas, álcool, também são indicados como possíveis envolvidos no despertar desse transtorno de pânico. O que acontece também que é interessante. Muitas pessoas, às vezes, sofrendo de abstinência, tanto dessa medicação quanto do álcool e das drogas, ele desenvolve algumas síndromes, inclusive o transtorno de pânico. Então, é importante que as pessoas que são acompanhadas por conta de algum tipo de adição química, que fiquem atentos também, que pode gerar, tá? Uma outra coisa. Quais são os sintomas das pessoas em situação de transtorno de pânico? Vou listar algumas coisas aqui e eu já quero deixar de antemão. Se você sofre de transtorno de pânico, fique atento, porque ao fazer essa leitura, essas pessoas podem se sentir incomodadas. Então, é importante que você fique atento para que participe disso próximo a alguém, consiga administrar bem. A gente vai dar dicas de como administrar, mas eu preciso falar desses sintomas. Não tem como passar por isso sem falar dos sintomas. As pessoas têm um ritmo cardíaco acelerado, sentem palpitação, parece que o coração vai sair pela boca. A sensação de formigamento também é uma sensação comum. Sudorese, tremores no corpo, sensação de falta de arosfocamento. Então, recentemente a gente tem tido um diagnóstico muito alto do transtorno de pânico, porque muitas pessoas pensam estar com casos de doenças respiratórias por conta do que a gente tem vivido, o cenário atual, mas na realidade elas estão com a questão do pânico acentuado. Sensações de asfixia, dor ou desconforto toráxico e abdominal, calafrios, ondas de calor, náuseas ou desconfortos abdominais, como eu falei, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, sensações de realidade, então parece que está se distanciando da situação, tem o medo de perder o controle ou enlouquecer e uma sensação muito forte de morte, medo de morrer. Então, fiquem atentos. A gente vai falar também das condições médicas que diferenciam o transtorno de pânico. Por quê? É importante que a gente descarte qualquer outro diagnóstico antes de chegar ao transtorno do pânico. Por exemplo, as pessoas às vezes, erroneamente, ao invés de fazerem essa avaliação médica, de eliminarem qualquer questão cardiológica, qualquer questão fisiológica no sentido de algum tipo de deficiência, ou respiratória ou cardíaca, elas automaticamente avaliam como transtorno de pânico. Então, é importante sim que se investigue, então não se automedique, não se autodiagnostique. Então, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, Cláudia, eu sofro de transtorno de pânico ou síndrome do pânico, eu sinto isso e isso e isso. A primeira coisa que eu faço é, você procurou um médico, você já viu como anda a sua saúde física? Não, não, eu li no Google e descobri que eu tenho todos os sintomas. Então, é muito importante que seja descartado qualquer questão médica para a gente não fazer uma avaliação errada. Então, essa é uma das dicas, tá? Então, é importante saber. Outra coisa, uma pessoa que está em abstinência, então ela está fazendo um processo de desintoxicação, qualquer que seja, é importante que isso seja falado. A reação corporal também vai ser modificada a partir disso. Bom, queridos, e vamos falar um pouquinho do tratamento. Cláudia, como é que é esse tratamento? Como é que se dá? Eu comumente falo que existe um tripé para tratamento do transtorno de pânico. Que tripé é esse? Primeiro, o acompanhamento psiquiátrico, o uso da medicação. É importante que se tenha uma atuação de um antidepressivo, um antiosiolítico, depende muito de como é a resposta, né? A análise vai ser do psiquiatra. Por quê? Porque ele vai bloquear a liberação descontrolada de noradrenalina, que aumenta a ansiedade. Ou seja, as pessoas que estão com ansiedade desequilibrada por conta dessa liberação descontrolada, vai dar esse equilíbrio. Então, é importantíssimo o acompanhamento psiquiátrico. Então, se você, por acaso, tem algum preconceito, é hora de quebrar. É hora de você mudar o pensamento com relação a esse acompanhamento médico. Como eu sempre falo, para qualquer questão de saúde, a gente não tem problema em procurar médico. Quando a gente fala de saúde mental, a gente coloca restrição. É importante que a gente quebre com esse paradigma, com isso que nos acaba aprisionando e nos adoecendo mais. A segunda parte desse tripé é psicoterapia. É importantíssimo que a gente esteja em terapia, para a gente ressignificar esses pensamentos, questionar esses pensamentos, aprender técnicas para a gente lidar com esse transtorno e avançar. Então, não adianta apenas você equilibrar com a medicação se você não mudar seus pensamentos, se não mudar suas atitudes. E a psicoterapia vai te ajudar nisso. E o terceiro e último ponto, que não é menos importante, é tão importante quanto. Então, você não vê um tripé. Se você tira uma perna, o tripé cai. Então, por isso que eu chamo de tripé. Atividades físicas. Por quê? Durante atividade física, nós somos expostos a sintomas muito similares aos sintomas que a gente sente, as sensações que a gente tem no transtorno de pânico. Então, a gente muda o nosso batimento cardíaco. A gente sente, às vezes, tremores por correr, por forçar o corpo. A gente sente a questão da respiração. A gente, às vezes, fica ofegante. Você sente cansado. Isso tudo nos leva a questionar aqueles sintomas que a gente tem durante o próprio ataque de pânico ou durante o transtorno de pânico. Então, você começa a aprender a lidar. Quando a gente faz o esforço físico, o exercício físico, a atividade e gera isso, você começa a comparar. Eu consigo lidar com isso nessa situação? Eu posso lidar com isso nessa outra também. Então, você vê que, de certa maneira, além da atividade física fazer bem para o seu corpo, ajudar também no controle da liberação da noradrenalina, ela te ajuda e te psicoeduca, que a gente chama de psicoeducação, diante desses sintomas, diante dessas sensações. E, mais uma vez, eu vou repetir, nem toda crise de pânico significa transtorno de pânico. É preciso de um diagnóstico fechado, sim, por um psiquiatra, por um psicólogo, para que você realmente saiba que você tem esse transtorno. Porque eu posso ter uma crise de pânico pontual, motivada por algo específico, e não ter um transtorno de pânico. Isso precisa ser bem claro. Agora, Cláudia, como é que eu consigo controlar? Então, a primeira coisa, esquece essa questão do controle, e vamos tentar olhar como eu consigo lidar. O controle já leva à própria crise, ao próprio transtorno de pânico. Então, o primeiro passo é você realmente dizer para você que está sentindo algo, mas que você sabe que não é grave. Então, lembrando, você já teve uma avaliação médica, você já teve um diagnóstico psiquiátrico e psicológico, você já sabe o que você tem, o que você está passando, e você sabe que o que você está tendo naquele momento é uma crise de pânico. Então, que você consegue ter um controle maior. É fundamental que a gente não supervalorize os sintomas. Então, quando eles começarem, a respiração é importantíssima. Então, a gente vai falar dessa respiração também. É uma respiração diafragmática. Então, você puxa o ar pelo diafragma, segura, conta até 5, solta lentamente pela boca. A gente tem uma respiração que ensina para crianças, inclusive, que é da flor e da vela. Então, você pode pesquisar. Essa respiração é uma técnica de terapia cognitiva muito importante para esses casos. Outra técnica que é interessante é a técnica da distração. Entenda bem, não é uma técnica de fuga, é uma técnica de distração. Significa que você vai tirar o foco daqueles sintomas todos e você vai começar a modificar. Então, aqui tem um caso, um exemplo que eu vou ler para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Então, do nada, os sintomas começam a surgir. Você começa a se sentir sufocada, o coração começa a disparar, sua respiração está ofegante e a sua ansiedade começa a subir. Não dê atenção aos sintomas. Procure se distrair. Cante, conte, leia rótulos, ore, converse, preste atenção no teu ambiente ao redor, nos detalhes desse ambiente. Eu gosto de citar uma coisa que eu lembro quando eu era pequena, que fazia o tempo passar, quando a gente ia fazer uma viagem longa. Você começava a brincar com o primo, com o colega, com o irmão, com o pai, com a mãe, dentro do carro e falava o seguinte, ah, vamos ver quem acha mais carros vermelhos, ou fusca, ou você estipulava um tipo de item e você começava a buscar, ou quantos sinais, ou quantos postes, ou quantos... Você acabava tirando a atenção daquilo ali, daquele momento em que você está preocupada com o tempo, questionando toda hora a criança, né? Ah, que hora chega, que hora vai chegar, falta muito, falta pouco. E você começa a mudar a tua atenção. E aquilo ali, quando você viu, você já estava há uma hora procurando fuscas pelas ruas e já estava chegando no seu destino. Então, isso é um exemplo. Então, uma dica que eu sempre dou para paciente que sofre de transtorno de pânico, a gente fala de... Tem um kit, um SOS. Que kit é esse, Cláudia? Uma garrafa de água, um livro, né? Uma bola anti-estresse, que é uma coisa muito simples de conseguir. Uma literatura que você goste. Jogos no celular, que são jogos que te ajudam. Exercícios, né? De memória, que tiram a tua atenção realmente dessas sensações corporais. Ou seja, tem N coisas, N coisas, que você pode utilizar, então, nessa técnica de distração. A técnica de relaxamento. É bom que você tenha a prática do relaxamento, pelo menos três vezes por semana. Então, porque você começa a controlar o nível de ansiedade. Isso faz bem para você. Então, uma técnica de relaxamento que você pode buscar. Passos para o tratamento de fobias. Esse é o próximo ponto que a gente vai trabalhar. Além dos tratamentos que a gente já falou, do tripé para o tratamento. Além das técnicas que a gente já citou. É importante também saber que a gente pode fazer algumas atitudes, algumas situações em casa, para reduzir esses sintomas. Um deles é manter um horário regular. Manter uma rotina. Isso é muito importante para eliminar a ansiedade. Ou diminuir a ponto de não gerar um caso, uma situação de pânico. O outro é fazer exercício. Então, mais uma vez nessa técnica. Dormir o suficiente. Muitas vezes, a falta de sono, a falta do descanso, a falta da reposição nesse momento. Ela impacta diretamente no aumento da ansiedade, consecutivamente, gerando uma crise de pânico. Evitar o uso de estimulantes como a cafeína. A cafeína é um exemplo, mas qualquer tipo de estimulante. Hoje em dia, muitas pessoas fazem uso de estimulante para se manter acordada ou atenta diante de atividades ou rotinas de trabalho. É importante que tenha um equilíbrio e um cuidado com isso. Então, coisas simples que podem ser feitas em casa, que podem fazer totalmente, total diferença nessa melhora do quadro. Gostaria de compartilhar com vocês algumas perguntas que são bem corriqueiras a respeito desse assunto. A primeira delas é o transtorno de pânico mata? Não, ele não mata. Ele pode sim levar ao desmaio, porque você perde completamente o controle e pode chegar a desmaiar, mas você não morre por conta dele. Outra coisa, é importante também que você saiba que essa crise diante do transtorno dura entre 15 minutos a 45 minutos. Então, se você aprende a lidar mais rápido com essas sensações, você diminui a intensidade, mais rápido ela passa. Você cada vez fica mais capacitado para lidar com elas. O segundo, eu estou enlouquecendo? Não, mesmo sendo um tratamento psiquiátrico, o que você sente, o que a gente sente diante de um transtorno de pânico é real. Então, não é coisa da sua cabeça sentir o que você está sentindo. A diferença é, você não está sentindo isso por conta de um ataque de coração. Você não está sentindo isso por conta de uma insuficiência respiratória. E sim por conta desse transtorno, que é um transtorno psiquiátrico e que pode ser tratado, curado, inclusive. Posso ter recaída? Sim. É muito comum durante o tratamento e isso é positivo, porque a gente vai aprendendo novas maneiras de lidar. Mas, não dá para dizer que depois do tratamento, de certa forma, você não possa ter uma recaída. O interessante é que você aprende a lidar com essas recaídas. Então, isso daí faz toda a diferença, tá bom? Uma outra pergunta. Depois da finalização do tratamento, eu posso ter novos ataques? Como eu falei, é muito improvável, é mínima a probabilidade. Mas, pode sim. Mas, você já vai estar capacitado com técnicas para aprender a lidar com isso e, obviamente, vai diminuir a intensidade. O tratamento somente com a medicação é suficiente, Cláudia? Eu considero esse um dos maiores erros que as pessoas cometem. Por quê? Eu vou ao psiquiatra, uso a medicação e penso, apesar do psiquiatra, na maioria das vezes, indicar psicoterapia cognitivo-comportamental para o tratamento desse transtorno, exercícios físicos, mudança na alimentação, cuidado com sono, a pessoa pensa que apenas a medicação já vai resolver. E não leva em consideração as demais orientações. O que que acontece? Você só vai ter a medicação para lidar com os sintomas. Então, você gradativamente vai precisar aumentar. O médico vai precisar aumentar essa dosagem para que você dê conta desses sintomas. O que, obviamente, com o tripé do tratamento, você vai lidar de uma maneira diferente. Então, é importante, tá? Dicas. Lembra que eu falei que eu ia deixar algumas dicas? Respiração diafragmática. Ajuda na diminuição das sensações corporais. Não vou fazer aqui para vocês, porque teria que filmar da forma que é feita e para vocês verem como é que funciona aqui o diafragma. Mas, é uma técnica muito simples e que você consegue ter profissionais que gravaram vídeos fazendo. Então, a respiração diafragmática, perdão, ela auxilia na diminuição dessa tensão corpórea, dessas sensações corporais e te diminui o nível de ansiedade. Isso é importantíssimo. Segundo ponto, aceitação. Aceita os sintomas, em vez de brigar, de fugir. Isso piora. Então, aceite. Eu estou sentindo isso. Ok. Eu sei que isso vai passar. Eu sei que geralmente demora tanto tempo. Eu sei que eu já fui avaliada e não tenho nenhum tipo de problema de saúde física, né? Fisiológica. Então, eu sei que daqui a uns 15 minutos, daqui a uns 30 minutos, daqui a 40 minutos, essas sensações vão passar. Aceite. E aquela técnica que eu falei antes também. Mude o foco dos seus pensamentos sem fugir. Lembra daquela brincadeira que eu citei para vocês? Tentar achar um carro. É uma brincadeira de criança, mas vocês não têm noção de o quanto ajuda no momento de uma crise de pânico. Então, procure. Prepare aquele kit que eu falei antes também. Um kit a só essa. Então, você pode colocar na tua bolsa uma necessaire, uma bolsinha. Com tudo isso. O que é isso, Cláudio? Literatura. Às vezes, papel para você escrever. Escrever também é muito interessante nesse momento. Faça um diário. Um registro desses sentimentos, desses pensamentos que acontecem nesse momento. Você vai perceber o quanto você também, ao longo do tempo, ao longo dos treinamentos que você vai fazendo, você vai minimizando, vai diminuindo essa intensidade. Então, essas são algumas dicas. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, os procedimentos da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, visam diminuir, reduzir a ansiedade. Ensinando os pacientes a identificar, avaliar, controlar e modificar os pensamentos. Então, isso daí é importantíssimo, porque a gente desenvolve habilidades para enfrentar as sensações corporais. Então, o enfrentamento não é uma briga, e sim encontrar com essas sensações corporais e mostrar quem está no controle. É isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer profundamente. Dizer que eu sou muito grata por fazer parte desse processo, desse projeto de vocês. Sintam-se abraçados e beijados. Que todos sejam guardados por Deus. Por mais esse tempo que a gente continua em pandemia. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar. E é isso. Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Porque eu sei que a nossa confiança está no Senhor. Então, a gente tem todas as técnicas, todos os tratamentos. Mas a gente também precisa confiar. De que o Deus que a gente serve nos dá a vitória. Então, vamos encerrar orando? Pai de amor, Pai querido. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Pai. Pela vida de cada um que está lendo, ouvindo e participando desse momento. Que eu possa ter sido um instrumento para ajudar pessoas. E que pessoas possam se sentir cuidadas também através desse vídeo. Em nome de Jesus choramos. Amém. Abraço a todos. Tchau, tchau.